Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quinta-feira já está no ar. A polícia apresentou um casal que alugava carros em locadoras e depois vendia esses veículos para terceiros. Com eles ainda foram encontrados 11 quilos de drogas. Cleisson da Costa Soares e Ana Carolina Pacífico Gomes roubaram pelo menos 5 veículos de uma mesma locadora. Os dois faziam o contrato de aluguel dos carros e depois repassavam para outras pessoas como se fossem deles. Ele alega que ele empenhava esses veículos, era realmente para fins lucrativos. Ele vendia alegando que precisava de dinheiro, tinha dívidas com tráfico de drogas, então ele vendia esses veículos para conseguir dinheiro. Um dos veículos, o que foi recuperado ontem, foi encontrado em Presidente Figueiredo. As investigações começaram depois que o dono da locadora fez a denúncia. Até agora, só essa empresa foi identificada como vítima da dupla. Aproximadamente um mês de investigação, nós chegamos à autoria, conseguimos localizá-los. No momento da abordagem policial, o Cleisson apresentou um documento falsificado, com nome falso, razão pelo qual nesse momento foi verificado no sistema que o documento era falso e já foi dada a voz de prisão pelo uso do documento falso. Na casa deles, na zona centro-oeste, ainda foram apreendidos 11 quilos de maconha do tipo skunk. As investigações vão continuar para saber se tem outros envolvidos. A dupla vai responder por receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso. Três homens foram presos na tarde de ontem aqui na capital. Eles são suspeitos de pelo menos três roubos. Em um dos crimes, um motorista de um aplicativo de transportes foi feito refém pelo trio. Foi depois que duas vítimas fizeram um boletim de ocorrência que a polícia prendeu Davi da Silva, Luiz Gonzaga, conhecido como Luíde, e Orleã de Souza, em bairros diferentes aqui da capital. As vítimas compareceram à distrital, então as informações foram se encontrando e desta feita as diligências foram criando mais robustez de provas. O trio é suspeito de assaltar um motorista de um aplicativo de transporte na última terça-feira. Segundo a polícia, Luiz fez o pedido pelo aplicativo. E assim que o motorista chegou, ele o abordou junto com Davi e mais três suspeitos que ainda não foram identificados. Eles fizeram a vítima refém dentro do próprio carro e a obrigaram a dirigir para que pudessem cometer outros assaltos. Os suspeitos assaltaram mais duas vezes. Em um dos roubos na Cidade Nova, um homem foi ameaçado e teve a moto levada. Depois disso, assaltaram um mercadinho e abandonaram o carro e o motorista no Monte Sinai, também na Zona Norte. Ainda de acordo com os policiais, Orléans não participou dos roubos e receberia R$ 100 para esconder a motocicleta roubada. Conseguimos chegar até a localização da moto, em qual um menor informa que o nacional Orléans, vulgo playboy, tinha deixado a moto lá, porque eles são amigos de infância e ele pediu o favor para ele deixar a moto, pois ele não tinha vaga na casa dele e teria comprado a moto ontem. Com Luiz foi encontrada uma pequena porção de droga. Na delegacia, ele tentou se passar pelo primo dele, mas acabou descoberto. Davi e Orléans vão responder por roubo majorado. Já Luiz vai responder pelo mesmo crime e por tráfico de drogas. Hoje a polícia fez buscas em um beco na Zona Centro-Oeste pelo mandante do assassinato de um vendedor de verduras, morto ontem à noite no Dom Pedro. Nossa equipe flagrou o momento em que a polícia tentava capturar o suspeito. A equipe acompanhava a polícia civil no beco, onde seria cumprido o mandado de prisão, quando aconteceu um disparo. Logo em seguida, um homem correu. Um dos policiais ainda atirou para cima, mas o suspeito fugiu. A PC foi até o local depois de Adriano dos Santos de Oliveira e Railson Hudson Rodrigues confessarem que foram contratados para matar o vendedor de verduras, Ronaldo Rego Fonseca, executado com três tiros ontem à noite na banca onde trabalhava, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital. Na delegacia, Railson, um dos presos, confessou à polícia que matou o vendedor de verduras para quitar uma dívida de 150 reais que tinha com um traficante de drogas aqui da área do Dom Pedro, identificado como Lobo Mau. Inclusive, hoje de manhã, a polícia civil fez buscas pelo mandante do assassinato aqui neste beco. O mandante, segundo a polícia, é Jandeilson Moura dos Santos, que já tem passagem por tráfico de drogas. A gente veio aqui até a sua residência tentar efetuar a prisão dele, mas pelo menos ele já está identificado. Aqui é um beco, ele está escondido aqui nessa área, aqui na Alvorada, mas a equipe do décimo DIP, conduzida pelo doutor Danilo Bacarim, está de... vão passar aqui o dia inteiro à procura desse semelhante. De acordo com as investigações, Lobo Mau mandou matar o vendedor de verduras depois de descobrir que a vítima vendia drogas na área do Dom Pedro. Um homem foi preso depois de tentar matar e roubar um idoso no ano passado. A vítima reagiu ao assalto, levou um tiro, mas passa bem. Darley de Lima foi preso por tentativa de latrocínio. O suspeito estava escondido na casa da mãe dele na redenção. O caso aconteceu em dezembro, no Coroado, Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima estava sentada em frente à casa dela quando o criminoso chegou em uma moto e armado e tentou tomar o celular da mão do idoso. Foi aí que eles travaram luta corporal e Darley efetuou cinco disparos contra o senhor. Um dos tiros acertou a vítima. Sua vítima estava na frente de casa com o aparelho celular, ele encostou numa motocicleta, anunciou o assalto e exigiu a entrega do aparelho celular. A polícia chegou até o infrator depois de descobrir que a motocicleta utilizada no crime foi abandonada no local. Quando o assaltante percebeu que a população já estava chegando, por ser um horário ainda cedo, foi 19 horas, ele acabou fugindo e abandonando a motocicleta e o capacete no local. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Há uma semana foi lançada a Zona Azul no centro de Manaus. A ideia do estacionamento rotativo é tentar melhorar o fluxo de veículos na área central. Só que alguns motoristas ainda não aprovaram o novo sistema. Entenda agora como vai funcionar. Estacionar na Avenida Eduardo Ribeiro continua complicado, mesmo depois da implantação do Zona Azul. As vagas são rotativas. O objetivo é liberar espaço para outros veículos. O conceito desse estacionamento é rotatividade. O Código Brasileiro de Trânsito, na diretriz, ele consta que os municípios devem instalar, instituir esse sistema de estacionamento para que melhore a fluidez no trânsito, posto que 30% do trânsito formado nos grandes centros é em virtude da procura de vaga. Cada hora de estacionamento custa R$ 3,00. Comparado aos estacionamentos privados, o novo sistema é bem mais barato. Se o motorista ficar 3 horas no estacionamento privado, ele gastaria R$ 36,00, enquanto nas vagas do Zona Azul, apenas R$ 9,00. Bem melhor. Bem melhor. Tem uma TV e outra e não custa nada. Esse franelinho ganha muito dinheiro aqui. Só que é preciso ficar atento. O carro não pode ultrapassar as 3 horas nas vagas. Se o motorista quiser ficar mais tempo estacionado, ele vai ter que procurar uma outra vaga ou ter que parar no estacionamento privado mesmo. E isso não agradou muito. Só não é legal isso. Porque se você já está na vaga, deixa o término do dia, né? Resolver os problemas. Resolver os problemas, tudinho. As vagas são monitoradas por um sensor que contabiliza o tempo que o carro está estacionado no local. E se o veículo ultrapassar as 3 horas que são permitidas, o carro pode ser guinchado e o motorista multado. Estão sendo colocados os sensores vaga a vaga, que ele identifica o horário que o usuário estacionou. E a partir daí começa a correr o tempo. Quando passou do limite dos 3 horas, dá um alarme na central, que esse alarme vai para o aparelho do aplicativo das monitoras nas ruas. E assim é acionado diretamente a Manaus Trans. A multa é grave. Custa R$ 195,00 e mais 5 pontos na carteira. Eu acho um absurdo, né? Que a gente paga os impostos todos no direitinho e não tem o direito de exufruir desse direito nosso, não é verdade? Como ainda está em fase de adaptação, a cobrança só vai começar dia 17 de fevereiro. Todas as vagas estão sinalizadas com essas placas que informam os horários. Nessa fase inicial, são 1.500 vagas espalhadas pelas ruas Eduardo Ribeiro, 10 de julho, Barroso, Henrique Martins, Rui Barbosa, 24 de maio, Costa Azevedo, Marçal, Dona Libânia, Monsenhor Coutinho, Tapajós, Lobo Dalmada, Joaquim Sarmento, José Clemente, Ramos Ferreira, Frei Lourenço e Ferreira Pena. Quando o pagamento estiver em vigor, vai poder ser feito por meio de um aplicativo de celular, no portal da internet ou nos pontos de vendas que ainda vão ser distribuídos pelo centro. O sistema já funciona em cidades como São Paulo e Brasília e aqui em Manaus, a meta é expandir as vagas para 5 mil. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo, postos de combustíveis são fiscalizados, cursos gratuitos, tem 497 vagas, paralisação na capital deixa mais de 2 mil usuários sem ônibus. O Boletim em Tempo termina aqui, uma ótima noite para você. O Boletim em Tempo.